É o seguinte, você sabia que a luteína é essencial para a saúde dos nossos olhos? E ela está presente em vários alimentos, mas muitas vezes a gente não consegue incluir esses alimentos em nossas refeições todos os dias. Mas eu tenho uma boa notícia. Para ajudar a manter a saúde da nossa visão e prevenir os problemas na retina, chegou o Biopolimax Vis com luteína. Sucesso nos Estados Unidos e desenvolvido especialmente para proteger a nossa saúde ocular, o Biopolimax Vis com luteína contém em sua fórmula vitaminas e minerais que são importantes na função de proteger a nossa retina. Tomando todos os dias, ele ainda vai prevenir as doenças oculares e vai ajudar a proteger a sua retina contra a luz solar. Com venda exclusiva na Ultrafarma, você pode pedir o seu acessando ultrafarma.com.br ou então ligando para 011-5591-1466, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Por isso, para cuidar direitinho da saúde dos seus olhos, conheça todos os benefícios do novo Biopolimax Vis com luteína. O seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas de visão.